Fala galera, aqui é o Levi do canal Europa com Tudo, direto aqui da cidade de Lagos, em Portugal. E hoje aqui tá bem frio, no inverno, o tempo tá chuvoso aqui, e agora deu uma trégua, um pouquinho a chuva, né? Vou mostrar pra vocês aqui um evento que tá ocorrendo aqui na cidade, que é uma volta de ciclismo. Uma volta de ciclismo, a volta do Algarve. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do evento, beleza? Vamos dar uma girada aí pra vocês verem um pouco aí da pracinha de Lagos. Então daqui a pouco a gente volta aí com um pouco do evento. Valeu? Então tá aí galera, estamos aqui na frente do canal aqui da cidade de Lagos. Tá aí o cenário montado desse evento. Infelizmente o tempo hoje não tá bom, tá muito frio. Tem uma massa por lá aí de frio. E ali na frente estão vendo ali a galera esperando assim os ciclistas passarem, né? O pessoal da... Os atletas aí passarem. Então, vamos até um pouquinho mais ali na frente pra gente mostrar pra vocês, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De corrida ou de prova O pessoal aí aguardando a chegada dos atletas Daqui a pouquinho Isso aqui vocês vão apontar aí na reta aí, beleza? A CIDADE NO BRASIL O Pelotão já se aproximando aí da cidade E aqui no alto Mercado Municipal aqui de lágrimas Tem uma galera ali em cima também A CIDADE NO BRASIL É a próxima llegada da primeira etapa da CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, no telão ali acabou de acontecer um acidente, um ciclista ali caído, coitado, tomara que não tenha se machucado, hein? Acontece, né? Infelizmente. Passando ali por uma vila, bem triste, hein pessoal? Passando ali no replay aí, olha, uma pena, uma pena mesmo. Mas a prova prossegue. Tá ali um atleta da Suíça, que se acidentou ali, mas tá recebendo os cuidados, socorro ali da galera da ambulância. E a prova prossegue. Tamo vendo aqui entre a galera que tá aguardando. Tá aí um ciclista amador também. Veio aí custegiar o evento. Todo mundo aí na expectativa da chegada dos atletas. E aí E aí Vamos passar agora aqui as motos de amor. Ali no telão aparece, a descida tá bem perto já, tão bem perto da entrada da cidade. Faltam poucos quilômetros aí pra desapontar aqui. 15 e 41, iremos a ter, ultimamente, com o horário de ministro médio, a chegada dos primeiros aqui na Liga da Meda, para a conclusão desta hora, para a entrada, público a vibrar. Aí pessoal, o helicóptero chegando lá, olha. Tá acabando eles a pedra, vamos apontar aí. Apontar aí. É a terceira. Dantes do céu. Camisados. Nesta primeira data. Estão prestes a entrar. Aqui na reta da meta. É esse lugar, o espectáculo do centro da zona. Fala ao carro. Vamos ver o que é 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 o que é. Jogos meses hein galera. Qual e de forte. Olha a torcida, partida aqui ó. Olha aí ó. Aí galera aí. O que é isso? 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 O que é isso?